O povo frio 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 Fala pra ele, vou dar seus raros nele E que seu ex-amor não te deixou saudades Cheguei lá no telefone, dançando no meu nome Conversando com seu ex Falou que tava apaixonado e se sentindo tão amada Me judeu que ele não fez, te dei carinho Tenha atenção, ele tirei a solidão Não aguentei, me aproximei No cor do papo com esse cara tinha uma vez Fala pra ele, eu sou mais largo que ele E que na cama eu mato as suas opades Fala pra ele, vou dar seus raros nele E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele, eu sou mais largo que ele E que na cama eu mato as suas opades Fala pra ele, vou dar seus raros nele E que seu ex-amor não te deixou saudades Fala pra ele, vou dar seus raros nele 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 Eu sou do tipo que não joga fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo doce e um curto e leval Sou desse jeito, eu não faço tipo Eu posso levar a essência Por causa do pesquisa e mais do recente É melhor pra mim do que ponto final Alô dizendo que eu sou feiticeiro Do olhar legítimo, esse mal de chato Eu sou apenas abençoado na tática De usar a prática de ganhar o amor Eu sou o gênio dessa matemática Conheço a dramática de somar o amor Eu sou apenas espacialista em vez de paquete Eu sou do tipo que não joga fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo doce e um curto e leval Sou desse jeito, eu não faço tipo Eu posso levar a essência Por causa do pesquisa e mais do recente É melhor pra mim do que ponto final Eu sou do tipo que não joga fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo doce e um curto e leval Sou desse jeito, eu não faço tipo Eu posso levar a essência Por causa do pesquisa e mais do recente É melhor pra mim do que ponto final Eu sou do tipo que não joga fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo doce e um curto e leval Eu sou do tipo que não joga fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo doce e um curto e leval Eu sou do tipo que não joga fã No caso por besteira Eu sou do tipo que não joga Fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo do que ponto final Eu sou do tipo que não joga Fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E tem um beijo do que não joga fã No caso por besteira E não deixou de lado minha companheira E não deixou de lado minha companheira O Caibói tem que ter o meu gatão 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 E se o marido é ruim E venha conseguir Larga seu marido, mulher E vem morar maiszinho E se o marido é ruim E venha conseguir Larga seu marido, mulher E vem morar maiszinho Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vêm mesmo Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo, larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu, não precisa mais chorar Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem embora prazer Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem embora prazer Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem embora prazer Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem embora prazer Eu tenho um palácio, e um fitado de flor A cama apertado, vem pra nós fazer amor Eu tenho um palácio, e um fitado de flor A cama apertado, vem pra nós fazer amor Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem embora prazer Seu marido é ruim, quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher, e vem embora prazer Eu tenho um palácio, e vem embora prazer E eu te esperarei, aceitarei o jovem sem te amar E te manda Deus vamos caminhar De que eu passe toda a minha vida, eu te esperarei E nos tesouros antes de chamar E se eu olhar, antes eu voltarei De que eu passe toda a minha vida, eu te esperarei Sem muita conta eu regresso, pare e penso E eu confesso, espero que o pé do amor esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincero, eu te prometo, eu não me olho Depois que abrir essa porta, aí eu digo, se for não volta No seto de setenta, a tua amiga me ligou me dizendo E você tava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer E eu esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mandato somos caminhar De que eu passe toda a minha vida, eu te esperarei E nos tesouros antes de chamar E se eu olhar, antes eu voltarei De que eu passe toda a minha vida, não quero nada Se vou cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar É que eu passe toda a minha vida, não quero nada É que eu passe toda a minha vida, não quero nada Se vou cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou É que eu passe toda a minha vida, eu te esperarei Não é sobre ter todas as pessoas de novo Brasil É que eu passe toda a minha vida, não quero nada Não é sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vencer É sobre escalar e sentir o caminho de fortalecer É sobre ser apto e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode viver no topo do mundo Qual seria a graça do mundo se fosse assim E por isso eu prefiro o sorriso E os presentes que a vida cruz pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E assim sobre cada momento sorriso se compartilhar Não é sobre o corredor no tempo até sempre mais Porque pelo menos se espera a vida e a vida não para trás E segura que o filho não pode Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui E a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro, os preços a partir Ou segura que o filho não pode Sorria e abraça os seus pais enquanto estão aqui E a vida é trem-bala, parceiro E a gente é só passageiro, os preços a partir E a vida para sempre E a vida é tremendo E E a vida é um pouquinho maior E a vida é seriously